Bom dia, ontem o presidente Temer, no Palácio do Planalto, assinou um decreto que regulamenta a lei 13.540. É uma lei que trata sobre a criação da Agência Nacional de Mineração e sobre a nova distribuição do SEFEM. O que é o SEFEM? É a Contribuição Financeira para a Exploração de Recursos Minerais. É uma forma chamada de royalty da mineração. E o que isso tem a ver com a questão? Porque esse avanço, essa questão da mineração, aumentou quase 40% de um ano para outro. E nada mais do que uma distribuição desta compensação para os estados e municípios. É uma forma assim, pela Constituição Brasileira, todos os bens da União, a parte de minério, a parte de jazidas, exploração de minério para a construção civil, digamos assim, barro, pedregulhos, tudo isso pertence à União. E esse contrato é um contrato de concessão pública. Então, as empresas pagam royalties pela compensação disso nos estados e municípios, principalmente nos municípios onde há jazidas. E agora, a novidade é que essa veio regulamentar, porque os municípios que pertenciam a jazidas saíram de 65% para 60%. E aqueles municípios que chamaram não produtores ficam agora com 15%. Nada mais justo, porque isso pega uma parte, principalmente na área de transporte, ferrovia, daqueles municípios que não têm jazida. É uma forma de você distribuir a compensação dos royalties entre os entes federados. Dá uma melhor distribuição da riqueza, principalmente da riqueza da produção mineral. E essa produção mineral, ela hoje representa 4% do nosso PIB. Então, é uma significativa importância, porque atingiu o ano passado quase 32 bilhões de reais em recursos. Além do mais, porque também trabalha na questão da exportação das nossas potencialidades, dos nossos produtos minerais. Principalmente o minério de ferro, que é a nossa pauta de exportação básica para produtos. E a questão da construção civil também, que é muito importante, porque os minérios fazem parte dos insumos que pertencem à construção civil. O que isso tem a ver com a nossa economia? Muito. Principalmente porque distribui entre os entes federados, estados e municípios. E principalmente também com a União. E distribui também um percentual, de acordo com a nova lei, para o IBAMA e para entidades que trabalham com a questão da exploração mineral. Vamos esperar para que essa distribuição seja melhor para os estados e municípios. E que há um aumento da produção, principalmente com relação aos nossos produtos minerais. Porque melhora a nossa economia e movimenta principalmente o comércio exterior. Até a próxima quarta-feira, com mais um programa aqui na nossa TV Assembleia. Um bom dia a todos.